O prefeito de Rolim de Moura solicitou junto à superintendência do Ibama o prédio do instituto que fica na avenida Curitiba, centro da cidade. O objetivo é instalar no local a Secretaria Municipal de Saúde. Ele é bem próximo da prefeitura, ele é grande, bem feito. Nós vamos reformar o prédio e utilizaremos ele por 10 anos. Então vai ser de grande valia, vai nos ajudar muito, vai ajudar no atendimento. Hoje a Secretaria de Saúde funciona em três locais. Isso é muito ruim para a agilidade dos processos, para que a gente faça uma compra rápida e que os processos andem rapidamente dentro da Secretaria. Então ali vai funcionar tudo junto, uma sede só para a Secretaria de Saúde e a questão é que nós vamos gastar uns 30, 40 mil reais para reformarmos o prédio. Mas o que fazer? É assim mesmo, né? A morosidade do órgão público é que ocasionou esse transtorno aí e os vândalos foram lá e depredaram o prédio. Quanto à solicitação, o prefeito recebeu em seu gabinete o Superintendente Estadual do Ibama para tratar sobre o assunto. Atualmente, o órgão está desativado no município. Esse imóvel foi cedido anteriormente para a FUNAI e posteriormente para a EMATER e como o imóvel está sem ocupação, nós fizemos todos os trâmites processuais legais para fazer esta sessão, tendo em vista da sua utilidade. O objetivo da sessão que é para atender a Secretaria Municipal de Saúde para que a gente possa dar retorno à sociedade, retorno à população de Rolim de Moura com esse imóvel que eu acredito que será de bom uso e que somente a sociedade receberá benefício. Toda a documentação deve ficar pronta em 15 dias. As atividades do Ibama foram transferidas para o município de Jiparaná. Houve uma reestruturação no órgão como resultado de uma lei complementar número 140 onde estabelece as competências dos entes, a municipalidade, os estados e a união. Com essa reestruturação, hoje nós temos apenas no estado de Rondônia a superintendência funcionando em Porto Velho, na capital, uma unidade técnica em Jiparaná, uma unidade técnica em Vilhena e uma em Guajaramirim. Com a desativação da regional, o prédio está completamente abandonado. Vândalos chegaram a destruir parte da estrutura e saquearam vários pertences.